Agora esse assunto eu não quero parar de falar nunca. Comida boa, bolo gostoso, aquele momento que você aprende mais uma receita pra ganhar dinheiro. É o nosso Faça e Venda, tradicionalmente as terças-feiras, sempre dando ideias incríveis pra você oferecer pros seus clientes. A Cátia Oliveira trouxe hoje. Tudo bom, minha linda? Oi, tudo. Bem-vinda. Obrigada. O bolo Vulcão tá super em alta. As docerias tão vendendo muito esse bolo, né? Uhum. E a gente pode fazer de vários sabores? De vários sabores. A ideia do Vulcão é justamente que a cauda escorra, né? Que delícia. Como o Vulcão, né? Transborde. Então pode ser uma ganache, pode ser um brigadeiro, pode ser uma ganache frutada, uma geleia, né? Isso. Pode ser ganache branca. A cor da lava do seu Vulcão você escolhe, fica à vontade o sabor também, né? Um creme de confeiteiro numa consistência mais leve. Fica, desde que seja cremoso, qualquer um serve. Funciona bem, né? Funciona bem. E deixa o bolo tão mais molhadinho. Fica. Uma delícia. E sabe aquela história da briga pela cauda, por aquele restinho que ficou no prato? Acabou. Acabou. O Vulcão tem que ser feito numa forma de buraco, né? Sim. Porque tem que ter esse espaço pra preencher. Tem pessoas que não tem, pode fazer e com um cortador fura o centro. Mas a ideia é essa, que fecha com um furo central pra que eu preencha todo o centro, né? Com a cauda. Aí fica tranquilo. Tá bom. Tá bom? Vamos pros ingredientes, então? Depois a gente fala de custos, de preços sugeridos de venda, tá bom? Bolo Vulcão de laranja é a sugestão de hoje. E aí você tendo a sua dúvida, você pode mandar no Insta, tá gente? Fiquem à vontade pra participar aqui com a gente. Ingredientes da massa. Uma xícara de chá de óleo, 240 ml. Cinco ovos inteiros. Uma laranja. Laranja pera mesmo, né? Sim. Mais saborosa. Uma xícara de chá de farinha de trigo, 240 gramas. Duas xícaras de chá de açúcar, 320 gramas aproximadamente. Uma colher de sopa de fermento, que corresponde aí a 12 gramas. Cobertura. Aquela delícia. A Kátia hoje tá sugerindo. 300 gramas de chocolate meio amargo. 200 gramas de creme de leite. E 200 ml de leite. O creme de leite você tem preferência por caixinha, lata? Tem uma consistência que dá mais certo na ganache, na sua opinião? Não. O teor de gordura é melhor. Quanto mais alto o teor de gordura, melhor. Mas assim, diferente. Se for caixa, se for creme de leite fresco, latinha, não tem problema. Então é melhor não pegar os desnatados que hoje tem, os lights, né? Não, é melhor fazer. É melhor o normal, né? O gordinho. O gordinho. O gordinho. Tá bom. Aqui não tem nada light. Eu vou começar esquentando o leite e o creme de leite. Pra depois eu colocar no chocolate, tá? Deixa eu ligar aqui pra você. Baixo, médio, alto? Médio. Acho que até um pouco mais baixo que esse. Um pouco mais baixo. Que aí eu vou bater o bolo. Tá. Isso aqui eu vou aquecer pra depois verter em cima do chocolate e derreter completamente, tá? Ah, então você coloca essa mistura quente lá em cima. Isso, mas pode ser ao contrário. Eu posso derreter o chocolate e colocar sem problema algum, tá? Tá, tem muita diferença. Então aqui não tem muita diferença. E... Precisa mexer? Não, não. Não? É só deixar ali? Só deixar... Aí, esse bolo de laranja que eu vou fazer, ele vai a laranja inteira. Então eu deixei pra cortar aqui, por quê? Eu preciso tirar sempre o topo onde fica o cabinho. Esse olhinho. Tá? Esse olhinho. Tá. A laranja lavada, eu corto ao meio. Tem muita gente que tem dúvida sobre se vai amargar, né? Exatamente. Por causa daquela parte branca. Esse é o segredo. E aqui ao meio novamente. O que que eu preciso tirar? Essa parte branca e o caroço. Se for um caroço, bolo amarga. Então eu vou tirar esse centro aqui, olha. Eu tiro o centro. Essa parte branca que fica entre a casca e a polpa não tem problema. Não tem problema, é só o centro, ó, caroço. Eu gosto de cortar ao meio, porque você tem... Você consegue ver direitinho se tem caroço ou não, né? Se tem mais algum, né? Isso, fazendo isso, não tem como esse bolo dar errado. Fica muito mais aromático do que com suco mesmo. Sim. Né? Por causa da casca. Por causa da casca, claro. Então essa parte é super importante. Então tira o meinho, tira toda a semente. É, ó. Semente. E laranja pera é melhor mesmo, tá? Eu já fiz esse bolo com tangerina. Só que eu precisei tirar tudo. Ah, porque daí amarga muito. Amarga. Mas ficou gostoso. Você tem que tirar o centro. A laranja lima pode ficar meio já ativo, porque ela é meio docinha? Não, o sabor fica fraquinho. É. Porque ela é meio tranquilinha, né? Demais o sabor. Tranquila. Aí eu tenho aqui, olha, a laranja. Eu posso triturar bem aqui no liquidificador, como eu posso deixar alguns pedaços, tá? Aí é a opção. Tá. Coloco, bato laranja, óleo, ovos. O pessoal pergunta assim, ah, mas a laranja tá muito pequena. Posso colocar duas? Não. Porque ela solta líquido. Se eu colocar demais, o bolo fica parecendo um pudim, tá? E açúcar. Vou bater aqui até triturar. E depois eu faço a farinha à mão, tá bom? Tá bom. Vou colocar aqui. Tá bom. Então, olha, só até triturar mesmo, tá, laranja? Eu não bato a farinha de trigo, porque... Pra não ativar o glúten, tá? Se for fazer isso direto no liquidificador, no pulsar. Tá. Só no pulsar. Coloca um pouco o pulsar, só pra misturar. Então, eu vou fazer isso à mão. A minha farinha já está peneirada. Olha como fica. Bem bonita. Já tá com uma cor bonita, né? É. Ó, ficou um pouco de açúcar aqui. Aqui é importante que bata bem, pra esse açúcar dissolver pro completo. Tá. Tá bom? Vou deixar aqui que eu vou usar. E a farinha eu coloco misturando com o fuê aos poucos, tá? Já peneirei. Você pendurou essa farinha pra ficar ainda mais fofinha? É. Aqui eu posso colocar gotas de chocolate, granulado forneável dentro desse bolo, fazer um formigueiro de laranja, fica bem legal. Como que a gente consegue colocar as gotas de chocolate pra elas não descerem todas, hein? Passa um pouco na farinha. Porque aquela que a gente comentou, daquela marca e tal, sobrou um pouco, eu tenho aproveitado pra fazer em bolo. Só que cai. Ela afunda. Cai. E queima. E queima porque é chocolate. Fica com gosto de chocolate queimado, daí não fica legal. Porque se fizesse, tipo, sei lá, afundou, mas fez ali uma coberturazinha, não. Ela queima. As gotas de chocolate, elas têm uma gordura diferente do chocolate, que não é manteiga de cacau. Então, elas não estouram, nem afundam, né? Pra uma massa mais consistente, as gotas são mais interessantes. Quando a massa é muito líquida, não tem muito o que fazer, não. Não tem o que fazer, né? Porque ela também não pega farinha, né? Aqui, ó, granulado ficaria ótimo. É, o granuladradinho. Meia xícara, é. E o fermento, tá? Tá. O bolo tá pronto. É super fácil. Esse bolo de fazer é super tranquilo. Tem pergunta chegando pra você aqui. Muita gente admirando, né? Esses bolos aqui na nossa frente. Mas a Moni tá perguntando se pode substituir o óleo pela manteiga ou pela margarina. Olha, eu não aconselho muito porque você perde a umidade. A manteiga, ela muda um pouco a textura desse bolo. Tá. Se quiser, tem que ser na mesma quantidade derretida. Ou coloca meio de óleo, 120 de óleo, 120 de manteiga. Tá. Eu vou colocar numa forma de furo central, pode ser qualquer uma. Que linda essa forma. Essa forma é super linda. Olha aí, o fundo todo de coração. Que lindo. Muito bonita. Mas pode... Tem algumas no mercado que elas já são de papel. Igual panetone. Tá. E ela já tem um furo central pra fazer se ver ainda bem interessante também, né? Então, olha, eu vou colocar um desmoldante. Essa eu vou ter que pôr um pouquinho mais, porque ela é super detalhada. Mas é uma mão na roda o desmoldante. E quando põe desmoldante não precisa pôr farinha, né? Não precisa colocar farinha. Tá? E aí, olha. Ele tá com cara de bolinho leve, delicado. É, ele fica super fofo. Quanto tempo de forno, Kátia? Vai depender do tamanho da forma, né? Mas aproximadamente esse aqui, uns 40 minutos. A Tuani Santos aqui pedindo um beijo pra ela. Porque é aniversário dela, Gabi. Olha aí. Cadê os beijos do aniversariante do dia? Tá aqui, ó. Um beijo enorme pra você. Feliz ano novo, linda. Que delícia que essa nova etapa comece a ser cheia de luz pra você, viu? Aqui, olha, o leite ferbeu é melhor. Tá. Tá? Pronto. Desliguei. E aqui é mais fácil. Você coloca o chocolate pra derreter. Ah, eu quero fazer com um chocolate branco. Uma calda de chocolate branco. Eu não posso pôr a mesma quantidade de creme de leite. Eu tenho que diminuir pra 120 e o leite pra 100. Tá. E o ideal é que essa calda, ela descanse 24 horas. Ah. Pra poder, porque você vai ver, ela vai ficar bem líquida. Tanto como eu vou finalizar aqui, o que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho. E por que que você coloca o leite? Pra deixar um pouco mais constante pra lá. Pra poder esconder. Pra poder esconder. Pra poder ela escorrer. Entendi. Porque, olha, aqui tem ar-condicionado, ela tava na mesma textura. Olha como ela já endureceu. Porque o ganache endurece mais ainda se não tiver o leite, né? Exatamente. Então, espera 24 horas. Então, vamos dar outras sugestões pro pessoal que vai trabalhar com isso depois? Fazer com outras frutas, outros sabores de bolo. Dá pra fazer o bolo simples, o bolo branco? Qualquer bolo. Bolo branco, bolo de limão, maracujá, chocolate, cenoura. Bolo de uva dá certo? De uva. De repente com chocolate branco. Se for com suco concentrado. Mas eu comi-lo muito com chocolate, comi-lo? Então, o bolo de uva, ele fica com uma cor acinzentada. É. Fica esquisito. Não fica muito bonito. Eu sempre brinco com os alunos que eu falo que fica cor de pressão baixa. Então, põe. É assim, ah, tô morrendo. Cor de que ele tá passando mal. É, tô passando mal. Então, eu falo, coloca um pouquinho de corante, uma, duas gotinhas, corante em gel, que já resolve a história. Aham. Né? A Ana tá dizendo aqui que achou interessante colocar a laranja inteira, que ela sempre achava que amargava. Então, tem esse segredinho aí. É, tem esse segredinho. Tirar o minho e a semente. Voltando pra cozinha. Você falou tempo de forno, né, Kátia? Sim. Trinta e cinco minutos, quarenta aproximadamente, depende do tamanho, cento e oitenta. Cento e oitenta. Tá. Se for um bolo como esse, ele vai menos, menos tempo. Que bonitinhos, pequenininhos. Vocês são lindos. Pra vender a porção pequena também, né? Essa, todos esses bolos da mesa, eu fiz com três receitas só. Três receitas rendeu essa mesa toda? Sim. Ai, que delícia. Então, o bacana é uma receita super rápida, que eu posso colocar no forno em diversas assadeiras e colocar de uma vez. Assar tudo, não precisa assar um por um. Então, você tem um rendimento, eu assei todos de uma vez. Que legal. Só que cada um saiu em um tempo. Tá. E a economia de gás também, né? Também, tudo. Forno elétrico. Exatamente. Economia de energia. E assim vai. Chegou o momento de matar todo mundo de vontade. É aquele momento que todo mundo morre, que o chocolate escorre e o pessoal vem em casa, puff. Vamos lá? Vai lá, Cátia. Então, eu vou fazer o de vocês primeiro, tá? Que o outro eu vou cortar. Gabi, você vai comer, né? Uhum. Ah, que delícia. A cara que a gente fica. É que essa imagem é muito linda, diretor. Não aguento. Ai, meu Deus. Olha aí, olha aí. Mais uma colherada, assim, ó. Pra dar aquela escorridinha. Oh, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, que delícia. Vamos falar dos custos, então, gente. Põe na tela aí, ó. Custo dos ingredientes. R$ 20,00. Isso da receita. Gente, só isso. Mas rende dois bolos. Olha que beleza. O rendimento é bom. Isso no ar, o 18, né? Então, na verdade, o custo de cada bolo, R$ 10,00. E aí, por quanto você vai vender? R$ 25,00 cada bolo, tendo um lucro de R$ 30,00 por receita. E foi tão fácil, hein, gente? Tá fácil ganhar R$ 30,00, porque realmente, né? Foi muito, muito fácil de fazer. Um bolinho tranquilinho, bateu tudo no liquidificador, mistura com a farinha e pronto. Esse eu vou fazer, tá? Aqui. Você vai por aí? Eu vou cortar pro pessoal ver. Tá. Então, ó, sempre no centro. Que lindo, gente. Eu vou botar o planta embaixo. Eu tô quase... Pode? Pode? Sim. Deixa eu cortar isso aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Saulo, ou Carica, quem quiser. Deixa eu fazer aquela imagem maravilhosa pra o pessoal em casa sentir o drama, ó. Ó, ó. Olha isso, gente. Ó, olha aqui, ó. Se no pequenininho já é assim, né, gente? Ai, meu Deus, é muito bonito. Vamos lá, Gabi. Esse aqui, olha, eu vou cortar aqui pro pessoal. Isso. Mata a turma lá de casa. Olha, olha essa cena. Você não tá dando uma chuchada aí, não é? Ah, lógico, né? Chuchada, viu, gente? No meio do rolo ainda. Gente, olha essa imagem. A ideia é essa mesmo. Isso aí. Vai falando aí, Kátia, que a gente tá um pouquinho ocupado. Esse bolo fica muito legal com uma ganache branca, com pasta saborizante de laranja, que acentua bem e raspa. Fica bem interessante. E limão também. Uma trufa de limão com esse bolo fica divino. Ia ficar perfeito também. Fica ótimo. Fica bem legal. E assim, pra venda, o ideal, o tamanho de um bolo vulcão, pra não fazer venda, aro 18 dá pra umas 6 pessoas, né? Qual que é o aro 18 aqui? Esse aqui é 15. Tá. Então 18 é aquele ali. Tá, legal. Ah, é grande, né? É grande. Pode fazer uma receita inteira e vender 55, 60 reais. Gente, eu tô fora do ar por alguns instantes, tá? Eu também. E viu que não fica amargo. No meu comentário, justamente agora. Não fica amargo. Zero amargo. Zero, não é, Gabi? Tá uma delícia. O segredo é só tirar o centro da laranja e o caroço. Aí fica tudo perfeito. Gente, não dá pra não comer tudo. É que a bolinha é pequenininha. Então vamos lá, né? Acelera aí. Não, amiga, a gente tem que aproveitar cada garfada, ó. É porque não tem alguém que vai mandar o seu bolo daqui a pouco, né? Tem sim. Tá pensando que não? Tem uma opção bacana de... Tem umas formas hoje que você consegue assar no micro-ondas ou em banho-maria, que ela é um plástico com tampa. Como esses pudins que vendem em restaurantes. E você pode assar no micro-ondas uma assadeirinha dessa de aroquim e você assa um bolo desse em dois minutos e meio. Mentira. Você tá brincando. É. Dois minutos e meio? Três no máximo, dependendo de como tiver, né? Que medo do micro-ondas, né? Como é que pode ser tão rápido? E aí vende a calda, não pode ser parada. E a pessoa coloca em casa. Eu acho que é mais legal até a pessoa colocar a calda em casa, porque ela aquece e fica mais interessante. Olha. Detonei. Tcharam! Detonei. Olha, Kátia. Não preciso nem falar que tava bom, né? O pessoal de casa ficou a mensagem subliminar dos dois pratinhos vazios. Sim. E o pessoal adorou essa história da laranja, né? É. Eu tava lendo os comentários aqui. O pessoal gostou bastante dessa dica. Chegaram vários outros comentários. O pessoal perguntando como pegar os ingredientes, perdeu a receita. Calma, galera. Daqui a pouco a gente coloca no Face o passo a passo. Coloca o vídeo também no nosso canal do YouTube. Tudo pra você não perder nada e poder fazer essa delícia. Kátia Oliveira, como é que a gente acha você mesma? No Instagram ou no Facebook, Chef Kátia. Aí no Face, Chef Kátia Oliveira. Perfeito. Tá bom. E dá pra fazer pra sobremesa do almoço, gente. Obrigada, lindona. Ótima semana, viu? Igualmente. Nossa, gente. Delicioso. Dá tempo de você comer mais um pedacinho, né, galera? Diz que ela cortou agora ali, ó. Nossa, que imagem, né? Quando ela cortou aquele bolinho maior, do pequenininho já foi espetacular. Quando ela cortou o bolinho maior, que aquela calda de chocolate escondeu, assim, não teve quem não fez aquela... Sabe aquele suspiro de, ai, que delícia aqui no estúdio, gente?